Obrigado Sr. Presidente, antes de ir à minha intervenção propriamente dita, quero relembrar aqui esta casa que hoje comora-se o dia da criança e em nome do Partido Socialista quero felicitar a todas as crianças da nossa região e dizer que o Partido Socialista trabalha todos os dias para que as mesmas tenham um futuro melhor e é para isso que nós estamos cá. O Partido Socialista é abordado no voto. Está, Sr. Presidente. Voltando ao tema em questão e a pensar nas crianças e neste caso nas crianças do primeiro ciclo e quero fazer uma pergunta ao Sr. Secretário que é ou se é verdade ou não que o Governo Regional prepara-se para fechar escolas do primeiro ciclo um pouco por toda a região. E se é verdade, nós gostávamos de saber quais são as escolas, nomeadamente quais são os concelhos em que isso vai acontecer. E por último, eu quero perguntar se é este o presente que o Governo Regional tem para dar às crianças da nossa região. Obrigado.